Eu acho que é um papel fundamental, né? É um papel, eu vejo o médico assim como... Entendeu? Eu vejo o médico como uma pessoa essencial na vida da gente, entendeu? Eles são os verdadeiros heróis. Esses são os verdadeiros heróis, porque acho que a gente está carente de heróis, né? Essa profissão tão maravilhosa, porque acho que deve ser gratificante você salvar uma vida, né? Você estar ali com a vida de uma pessoa na mão, assim... É, eu acho fantástico, maravilhoso. Vocês são 100%, né? Tanto de atenção, de explicação, né? É um dom de se doar mesmo, maravilhoso. Maravilhoso, papel do médico maravilhoso. E o médico pra gente é tudo isso, é a pessoa que vai salvar a nossa vida. É aquela pessoa que a gente está colocando as nossas vidas na mão deles. Porque ele está cuidando de vidas, e vida é uma coisa preciosa. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram, pela atenção, pela dedicação, pela paciência. Obrigada. Obrigada, porque... Eu não tenho o que falar, né? É só gratidão mesmo. Obrigada. 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 Obrigada.